Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu vou fazer uma broa pra gente tomar com café. Se vocês já comeram broa, vocês sabem o que que é? Broa é feita de fubá, de milho, né? É uma delícia, gente. Se você ainda não fez, faça aí na sua casa, tá? Aqui em casa a gente ama comer. É bom comer com leite bem quentinho, ou com toddy, ou com chocolate, ou com café, gente. Eu amo tomar com leite com café. É um cafezinho, um leite com cafezinho bem mais, não muito doce, mas bem puxadinho doce, mas é uma delícia, gente. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, gente. Eu vou deixar a receita na descrição, tá? Porque eu vou fazer a receita e vou falando pra vocês as coisas que eu vou gastar. Gente, eu vou usar quatro ovos, dois copos de açúcar e vou colocar, gente, quatro xícaras de fubá. Se de tudo ficar, precisar de mais fubá, aí eu falo, tá? Mas vai ser quatro xícaras ou quatro copos americanos, tá? E também vou colocar óleo e leite, gente. E também fermento em pó. Eu tenho a batedeira, mas eu não quis fazer na batedeira, gente, que as meninas estão dormindo. Não quis ligar a batedeira pra fazer... Até que ela não tem barulho muito forte, mas não quis ligar, gente. Aí, ó, eu tô mexendo aqui, que tá só o açúcar e os quatro ovos, tá? Dois copos americanos de açúcar. E não é nem o americano, gente. É esse copo aqui que eu uso, ó, de extratomate pra medir o açúcar. E aqui eu tô mexendo. Agora, eu vou só medir o fubá. Já tô começando aqui. E vou pôr num prato, porque eu vou usar o mesmo copo pra medir o óleo. Ó. Gente, eu já medi quatro copos desse americano. Na verdade, gente, eu não sou de medir nada, tá? Quando eu vou fazer as coisas, eu faço no olhômetro. E o marido acha um pouco ruim isso. É... Sempre ele pergunta, qual a quantidade você usou? Aí eu falo, Ah, nem sei, eu fiz no olhômetro. Aí, quando eu ponho feijão no fogo, eu coloco feijão no fogo, geralmente eu não olho o horário. Eu sei pelo cheiro do feijão. Então, assim... Logicamente que eu não vou colocar o feijão e deixar lá por duas, três horas. Eu coloco feijão enquanto eu tô fazendo comida ou enquanto eu tô fazendo alguma coisa. E eu sei mais ou menos o tempo que ele leva pra cozinhar. Só que... É... Geralmente, pelo cheiro do feijão, eu conheço que o feijão tá cozido ou não. E assim, gente, raramente eu erro. Aí, marido não. Marido tem que colocar no horário e tem que ficar vigiando o horário. Aí, geralmente, ele fala, Nossa, mas você não, né? Você não vê? Você não coloca? Ah, não. Não coloco, não. Mas é isso, gente. Mas pra fazer a receitinha pra cá, eu tenho que, né? Fazer quantidade. Porque vocês... Tem gente aqui no canal que me cobra isso, né? Quando eu faço alguma receitinha... Porque, gente, como eu já falei, o canal não é de receita. Mas, às vezes, eu tô fazendo meu dia a dia e de repente, pum. Eu quero fazer alguma coisa e vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Aí, a pessoa coloca. Por que você não mostrou, né? A quantidade. Igual eu fiz um frango e a pessoa colocou assim. É... O que você usou nesse frango pra temperar esse frango? Frango estranho. Negócio assim. Eu não entendi muita coisa. Mas, como eu disse, né? Às vezes, eu não tô passando a receita. Eu tô mostrando que eu fiz aquele prato, né? Mas, hoje, eu tô aqui mostrando pra vocês a broa aí. Vamos ver se vai dar certo. Se vai ficar bonito, se vai ficar gostoso, se vai ficar fofinho, gente. Vou colocar essa quantidade aqui de óleo, tá? Pouco mais... Um dedo acima do meio do copo americano de óleo. Faltando os dois dedos pra completar ele até a boca. Nossa, mas isso tudo de óleo? Sim, gente. Geralmente. Infelizmente, é isso, né? Que faz a broa ficar fofinha. Tem gente que põe manteiga ou óleo, né? Se você não colocar, a broa vai ficar dura, igual um pedaço de pau. O que eu também não desperdiço, tá? Se não der certo, a gente come esse mesmo. Já fiz bolo e já fiz broa que ficou solado. E a gente põe um leitinho com café e a gente vai mandando. Agora, gente, eu vou colocar o fermento, tá? Eu coloco o fermento agora, depois que eu já mexi aqui, bastante o ovo, bastante o açúcar e o óleo. Eu vou pôr o fermento e vou colocar, gente, depois o fubá. Eu não sei se eu vou fazer com leite, porque eu tô com um pouquinho de leite aqui. Eu acho que eu vou fazer com água, tá? Já fiz bolo e já deu certo, tá? O fermento, eu coloco ele agora, porque eu não gosto de colocar depois que o fubá que eu coloquei. Porque eu acho que, não sei, gente, eu não misturo direito, sabe? Aí eu gosto de colocar aqui. Vou ir balançando a coleca um pouquinho lá. Vou usar, gente, uma colher rasa de fermento em pó, tá? Aí agora eu vou misturar pouco e vou colocar o fubá. Vou misturar pra dissolver, tá, gente? Porque senão eles falam que estraga, né, o fermento. Eu não sei, gente. Já coloquei o fubá e dei uma misturada. Aí, gente, ó. Aqui eu coloquei só os quatro copos mesmo. Que eu falei. Aí tá assim, ó. Tá vendo que tá bem firme? Agora eu vou colocar a água. Peguei da torneira mesmo, só que eu coloquei no mesmo copo que eu coloquei o óleo. Só que eu vou colocando, gente, aos poucos, tá? Pra não ficar muito mole, ó. Porque eu não quero colocar mais fubá aqui. O que é isso aqui, gente? É um bichinho. Alguma coisa que caiu aqui. Acho que é do próprio fubá, gente. Coloquei o restante da água, gente. E eu vou misturando. Porque o fubá, ele absorve muita água. Né? É isso. Essa quantidade de água. Eu coloquei a mesma quantidade de água que eu coloquei a mesma quantidade de óleo, gente. Faltando dois dedos pra chegar no topo do copo americano. Agora é só mexer, gente. Um pouco. Vou colocar na forma que já tá untada. E com... Coloquei um pouquinho de farinha de trigo pra dar uma... Uma... Farinhada ali, né, gente? Pra não agarrar, né? Na forma. Mas eu coloquei a farinha de trigo pra... Pra untar essa forma ali. Pra dar uma... Pra não agarrar, gente. Gente, eu acho que é o próprio fubá que tá cheio de alguma coisinha. Que tá vendo, ó? Não tava. Não caiu nada aqui. Mas... É isso, gente. Depois eu mostro pra vocês. Gente, a broa tá aqui pra assar, tá? Eu coloquei... Joguei um pouquinho de canela em cima dela. E um pouquinho de açúcar. E vou colocar pra assar assim. Gente, se vocês quiserem e tiverem erva doce pra pôr na massa... Ficou uma delícia. Eu amo broa com erva doce. Mas eu não tinha aqui hoje, então eu não coloquei. Coloquei esse açúcar por cima. E canela. E vou colocar pra assar agora. Quando estiver pronta, eu mostro pra vocês. Olha, gente. A minha broa. Como que ficou. Agora eu vou desenformar ela. Vou mostrar pra vocês, tá? Olha aí, gente. A broa. Da Dani. Como que ficou, gente? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Já vou cortar porque o meu menino tadinho tá esperando pra tomar café. Aí eu mostro pra vocês cortada também. Vou cortar aqui pra vocês verem. A nossa broa. Olha, gente. Será que ficou boa, gente? Ó. Fofinha. É isso aí, gente. Servidos? Gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho. Compartilha esse vídeo. Já faz essa receitinha dessa broa aí pra você tomar aquele café. Ou da manhã ou da tarde. Ou, às vezes, você quer comer qualquer hora do dia ou da noite. Bora fazer, gente. Essa broa maravilhosa. E agora nós vamos tomar aquele cafezinho, tá? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. E até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.